Nós paramos então no Código de Santidade que ele dá início a uma proibição de oferecer sacrifícios em qualquer lugar, não foi? Capítulo 17 do Levítico, é o início do Código de Santidade. Então nós lemos ali o versículo 1 até o versículo 4, a proibição de oferecer sacrifício fora do santuário. A legislação levítica, ela instituiu assim um monopólio com a questão de sacrifícios prestados a Hashem. Por que esse monopólio? E só Adonai pode fazer isso, é porque ele quer centralizar num único lugar o sacrifício. Porque vocês pensam que o sacrifício é para nós, é algo muito, 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 muito importante para aquele que é fiel a Adonai. Para aquele que serve Adonai de todo o seu coração. Para nós, por que? Você se apresenta para sacrificar em gratidão pelos benefícios recebidos, você se apresenta para sacrificar, para desfaltar o altar, tirar a falta, pedir perdão dos pecados e arrependimento deles. Esse é o princípio do sacrifício. Então, para nós que cremos, esse é um grande privilégio. Mas aqui nós estamos falando de uma questão de um único lugar. Então há um monopólio dessa questão dos sacrifícios. Num único local, na tenda do santuário, na entrada da tenda. Esse privilégio legal é de fato, Hashem tem, de explorar seus serviços de sacrifícios e exigir que nós venhamos a conduzi-los a um único lugar. Ele vai explorar isso aí. Por quê? Vocês vão ver. O objetivo de manter num único lugar. Manter a unidade de culto, de serviço. Vamos ver isso em Efésios. Então é uma legislação que parece simples e fácil de cumpri-la. Não é. Se fosse fácil, nós não teríamos o desvio, tantos desvios de sacrifício em todos os lugares, como as pessoas pensam e querem fazer. Efésios, no capítulo 4, vai dizer assim, do versículo 3 em diante. Olha ali. Olha bem. Vamos começar do 1 mesmo, até o versículo 6. Portanto, como prisioneiro do Eterno, eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação de que fossem chamados, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, para não dividir, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e há um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Elohim e pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui é uma explicação fácil, porque daquela legislação no Levítico, abrindo o código de santidade, que seria um lugar único, um lugar único de sacrifício. Volta lá para você ver um detalhe. Levítico, capítulo 17. Voltemos lá. Ele será conduzido, o sacrifício, na entrada da tenda do encontro, nós o conduziremos. A entrada da tenda do encontro, nós o conduziremos. Com os devidos critérios estabelecidos pela Torá. Olha lá. No versículo 4, parte B. Capítulo 17. Não, não é ali não, peraí. No início. E não os trouxeram a entrada da tenda da congregação para oferecê-lo ao Eterno diante do seu tabernáculo. É isso aí. Nós temos que conduzir o sacrifício com esses critérios estabelecidos pela Torá. Transportando, carregando, guiando o sacrifício para que no meio do caminho ele não seja desviado. Guiando o sacrifício para não desviá-los até o seu destino, que é o santuário único em Jerusalém. Então, essa legislação que parece simples quando olhamos para ela, é muito difícil cumprir. Porque se você tem que conduzir o sacrifício, porque ele pode no caminho ser desviado. Pensou nisso? Ele pode ser desviado. Para apresentar um presente a Adonai, diante da morada de Adonai, o sangue é computado a esse homem. Ele o espalhou o sangue. Esse homem é cortado do seio do seu povo. Olha aqui. Olha só. Tal homem será considerado culpado do derramamento de sangue, porque ele derramou o sangue e esse homem será eliminado do seu povo. Por quê? Porque ele matou um animal. Ele matou um animal e não o destinou ao sacrifício correto. Ele se torna o quê? Porque ele é como se ele fosse um homicida, um caprichoso. Porque o animal aqui, você precisa saber que há uma legislação específica por quais são os objetivos de sacrificar. Eu vou falar sobre isso. Os homens não podem dispor da carne dos animais, a não ser para, primeiro, para o sacrifício oferecido como presente a Adonai, segundo, como gratidão pelos benefícios recebidos e como desfaltador. Isso está lá no Levítico 16, versículo 3. Como desfaltador. Então, ele tem essa, o sacrifício tem essa função específica. O sacrifício, ele primeiro, ele é oferecido como gratidão, como presente a Adonai, depois como desfaltador. O objetivo é esse. Segundo objetivo, o sacrifício é para alimentação. Por isso que nós dissemos lá no início do ensino que a alimentação permeia praticamente toda a palavra. Ele serve de alimentação. Dar sustento, quando você vai diante de Adonai para se sacrificar, você vai buscar sustento. E nutrir a sua vida espiritual. Prover do necessário para que você funcione bem. Você e eu precisamos desse alimento. Ele é necessário. Então, o sacrifício é para gratidão. O sacrifício é para desfaltar a culpa. O sacrifício é para alimentar. Fazer durar a vida e trazer esperança que você dará continuidade à vida. Você vai sacrificar para se alimentar. O Levítico 17, 5 diz assim. A fim de que os filhos de Israel tragam seus sacrifícios, que agora imolam no campo. Ele vai repetir a necessidade do lugar único. Aberto. E os apresentem ao Eterno. A entrada da tenda da congregação ao sacerdote e os que ofereçam por sacrifícios pacíficos a Adonai. O sacrifício de pacificação, ele implica que a gordura e o sangue são oferecidos sobre o altar. Para o quê? Para desfaltar a culpa. Somente após esta oferta ao Eterno é permitido o consumo da carne. Só depois que tirou o sangue e o sangue vai ser aspergido no altar para desfaltar a nossa culpa, você pode se alimentar da carne do animal que foi abatido. Esse é o protocolo do sacrifício. E ele é o terceiro item do sacrifício. Ele é um remédio. Ele funciona como? Para desfaltar a culpa, como gratidão. Segundo, como alimentação. Terceiro, como remédio. Porque quando você vem para um encontro com Adonai, ele vai fazer tudo isso por você e para mim. Por isso que eu disse que para o fiel, que vai até Adonai sacrificar, para o hebreu, para o servo, é um prazer enorme. Porque ele tem segurança destas três coisas que vai acontecer. O remédio é a substância ou o recurso que se usa para combater uma moléstia. Adonai, através dos sacrifícios que nós oferecemos, é por isso que tem que ser no lugar único, que é o templo em Yerushalayim, para manter a unidade. Não tendo o templo, a nossa ligação é com a Torá, com a palavra, em obediência a ela. O remédio é para eliminar uma inconveniência, um mal. A moléstia é uma doença. É um mal-estar, é um sofrimento físico. Tudo isso você recebe quando você sacrifica. Você vê que às vezes a gente vem para aqui e chora, 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 chora. Não fala nada. Eu digo, eu não quero falar hoje. Não falo nada, mas saio daqui melhor. Eu recebi tudo isso. Eu recebi perdão para os meus pecados. Eu sacrifiquei porque eu sou grata, Adonai. Eu me alimentei da palavra dele e eu fui curada. Curada de todo o mal-estar que eu recebi ou na noite ou no dia. Isso é o sacrifício. Nós temos que ter uma noção daquilo que nós precisamos manter e fazer diariamente. E saber que quando você vem para esses encontros, antes de você chegar, Adonai já chegou ali. Para te beneficiar. Tudo isso. A moléstia é uma doença. É um sofrimento físico ou moral. É uma inquietação. É porque os sacrifícios que antes ofereciam, diz aqui agora, eram oferecidos aqui aos bodes, aos demônios. Você vai ler logo aqui na legislação, no versículo aqui em seguida, 7. Olha, o sangue espargido, no versículo 6, sobre o altar, a entrada da tenda da congregação e queimará gordura por cheiro suave ao eterno. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios com os quais se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Então, toda inquietação, toda doença, tudo isso, você vai diante do altar, recebe o remédio. Por quê? Porque Paulo vai lá e nós vamos ler lá. O que os gentios sacrificam, eles sacrificam os demônios. Aqui a Torá está dizendo, nunca mais eles oferecerão sacrifício aos demônios. Por quê? Porque você e eu aprendemos qual o objetivo real do sacrifício. Nós aprendemos, então, quando nós temos essa segurança na Torá, aqui, olha, olha aqui, ofereciam, os sacrifícios eram aos bodes, em outra tradução. Trata-se aqui de ídolos e demônios. Porque se você não obedece protocolo nenhum, se você não tem conhecimento nenhum, se não tem ninguém que te ensine, você vai fazer de qualquer jeito, você vai se apresentar de qualquer jeito. E Adonai exige de nós o quê? Uma consagração. Porque nós estamos dentro da Pachá Kedoshim, mas envolve tudo isso aqui. Olha só Deuteronômio 32. Veja lá sobre a questão do sacrifício aos demônios. Deuteronômio 32, olha aqui. Aqui, o cântico de Moisés vai incluir que Israel se afasta, se afasta com seus deuses estranhos e provocam Adonai a zelos com abominação, o irritaram. Capítulo 32, versículo 17. Sacrifício ofereceram aos bodes, aos demônios. Olha aqui, olha. Não a Elohim. Aquela legislação do código de santidade não foi respeitada. Olha aqui, olha. Há deuses que não haviam conhecido, novos deuses recém-chegados, aos quais vossos pais não veneraram. Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios, vai lá para você ver. 1 Coríntios. Está falando dentro do código de santidade, por causa do protocolo de sacrifícios. Eu e você precisamos entender isso. 1 Coríntios, capítulo 10. Olha o versículo 20 e 21 de 1 Coríntios 10. Olha aqui. Eu vou te mostrar por que que nós oferecemos sacrifício a demônios. Por uma vida, uma natureza carnal não morta. Os sacrifícios não são a Deus, são a demônios. Por quê? Porque eu misturo coisa sagrada com coisa contaminada. Coisa da minha cabeça. Eu não tenho discernimento. Olha aqui. Versículo, capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, é aos demônios que sacrificam, porque não conhecem Torá, nem obedecem Torá. Não há Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Olha Paulo falando. Não podeis, tudo envolve aquilo que eu estava ensinando pela manhã. Não saber distinguir entre o santo e o profano. Olha aqui. Não podeis beber o cálice do eterno e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa da comunhão de Adonai com a mesa dos demônios. Por quê? Porque nós dissemos o quê? Para você ser consagrado, você tem que aprender o caminho de distinguir entre o que é puro e o que é profano. Foi por isso que nós fomos nas leis alimentares e estamos até agora dentro das leis alimentares. O remédio que nós devemos usar contra estas coisas para combater esse mal é a obediência à Torá. É o rito purificador chama obediência. O rito purificador chama obediência. Vamos lá em Ezequiel capítulo 47. Você vai ver que o rio que sai do santuário, o rio que vem do santuário, ele vem trazendo cura e remédio e libertação. Você vai ver. O mar que é salgado, o mar morto, que não tem vida nem nas margens do mar morto. A palavra de Ezequiel diz que terá vida. Aqui, Ezequiel capítulo 47. Depois você pode ler tudo. O rio purificador. Porque há uma necessidade disso aqui, fazer, olha só, combater essa moléstia que nós dissemos que o sacrifício combate. Porque o eterno traz a cura para nós, traz a cura. E a obediência à Torá torna-se um rio purificador. Olha o versículo 12. Junto ao rio, a sua margem de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores. Nascerá homens. Essas árvores. Essas árvores aqui simbolizam homens. Olha aqui. Que dá fruto para se comer. Porque aquele que é rastejante, só vê poeira. O fruto, a comida todo o tempo é suja. Você não pode contar com ele. Então você precisa contar com aquele que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Porque as suas águas saem do santuário único de Jerusalém. Aí você vê que essa legislação que fala de um único lugar, vai falar da unidade. Se nós quebramos essa unidade, buscamos reforço em Roma? Buscamos reforço em Brasília? Buscamos reforço em Nova York? Com os americanos? Vamos seguir uma igreja americana? Vamos seguir uma igreja de Brasília? Assim que o povo está. Aí perdeu a identidade. Estou falando mentira? O lugar único já foi mascarado. Pronto. Você não tem como prosseguir. Olha aqui. Porque o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Por que tem que vir do lugar único? Porque desse lugar único tem a Torá. Que é como um rio purificador. Se nós olharmos para ela, olharmos o protocolo de como sacrificar, o prazer em sacrificar, saber o que você está recebendo quando você sacrifica, o que você está fazendo, você muda totalmente a sua maneira de pensar. Totalmente. Você e eu vamos mudar. No Levítico 17, voltemos lá. Eles não mais sacrificarão seus sacrifícios aos bodes, atrás dos quais se prostituem, foi o que nós lemos. Será para eles regra de perenidade para seus ciclos. Será para eles regra de perenidade para os seus ciclos. Os bodes são considerados, na maior parte das tradições, como animais trágicos. Vou repetir. Os bodes são considerados, na maior parte das tradições, como animais trágicos. Por quê? Por que estão sempre envolvidos com acontecimentos funestos? Como? Lendas. Você sabe que esses bodes aqui são pessoas envolvidas, vão falar, claro, com acontecimentos funestos. Com lendas, com histórias, com histórias, e que se põem em cena personagens ilustres, em ações destinadas a inspirar terror e piedade. Piedade o quê? É ter pena de você mesmo, autocomiseração para com você. Eles vão inspirar, é isso. Autocomiseração, pena de si mesmo, através dos espetáculos das paixões humanas. E das destruições que essas paixões desencadeiam. Por isso que não mais sacrificaram aos bodes homens autores de tragédias. E que levam milhões de pessoas atrás deles. São representados sobre a forma de humanos e de animais. Uma hora são humanos, outra hora são animais irracionais. Querem ver? Passam lá para mim, Levi. É o centauro que você bem conhece. Olha lá. Olha lá. Olha, isso aí é grego, é coisa grega. São as histórias, as lendas. Isso não é historinha, não. Isso é dizer que uma hora ele é homem, outra hora ele é um animal irracional. Ele faz sexo até sair pelo nariz. Ele fala mentira. Ele é exaltado. Olha lá. Olha lá. Veja as mulheres. Aí as belezas. A mesma coisa. Uma parte animal, a natureza animal aflorada. Partidário de coisas que são desnecessárias e fúteis. E uma outra, outro lado dele, ele é homem. Homem e outro animal irracional. Olha lá. Animal irracional. Por isso que a nossa natureza carnal precisa morrer. Senão eu desço ao centro da terra morto biologicamente. Mas vivo. Vivo em tormento. Porque eu não morri. Fiz a minha natureza carnal. Para servir a donar e se consagrar a ele. São milhões indo assim. Morto biologicamente. Descendo ao centro da terra. Quando você enterra alguém, você está colocando lá. Sendo só aterrado ali. Mas vivo. Porque ele não morreu a sua natureza carnal. Aí cria isso aí. Para todo mundo ver. Isso aí é o maior símbolo para nós entendermos parte humana e parte animal. Com a cabeça coberta com a tiara enfeitada de chifres. Alguns, quer ver? Volta lá. Olha lá. Não. Tem outros que tem. São as bacantes de Dionísio. Dionísio. Todas essas são lendas. São historinhas. Chega, Levi. São historinhas gregas. São os sátiros gregos. É o centauro. Dionísio é um deus grego. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios a Dionísio. O deus da bebida. Do vinho. Senhor, para os romanos ele é chamado de baco. Quando você não pode muitas vezes renunciar a um copo de vinho para se consagrar a Donai. Por quê? Porque para aquele que vem ministrar aqui não pode usar nada disso para ele estar com a cabeça dele ligada para que o sopro sagrado possa ministrar. Você não abre mão. Isso é consagrar-se. Dionísio é o deus grego que era celebrado em meio a cânticos e danças através das virtudes do vinho. Dos prazeres sexuais e do êxtase de plena participação nos atos de sacrificar e comer animais. Você está achando que eles não fazem os sacrifícios deles muito bem feitos? Fazem. Mas são ademônios. E você sendo luz, servo de Adonai, rejeita aprender, rejeita fazer direito. Dionísio tinha as bacantes, que eram as mulheres, suas companheiras femininas, que eram devotadas a baco, Deus romano, o mesmo Deus do vinho. Eram chamados pelos romanos. Elas saem, as mulheres. Vai a Grécia e veja. Vai a Atenas e veja. Faz uma viagem lá para você conhecer. O templo de Atina. Vai lá. Para você ver se eu estou inventando alguma coisa. Não tem nada na Grécia que não tenha um local que você vai visitar que não tenha um homem pelado. É adoração ao sexo. Não tem. Isso é muito, 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 muito. Não sacrificarão mais o seu sacrifício a demônios. Porque você se apresenta a Adonai parte animal. Parte homem. Você acha que a Adonai tem convivência comigo e com você? Com a natureza alterada desse nível? Essas mulheres bacantes saíam dançando para celebrar nos festivais a Dionísio até os nossos dias. O Código de Santidade proíbe terminantemente oferecer sacrifício fora do santuário. Terminantemente. Olha o 8 e o 9 aqui. Diz-lhes, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer erguido ou sacrifício e não trouxer a tenda da entrada da congregação para oferecê-lo a Adonai. Este homem será eliminado. A Torá diz assim, tu lhes dirás. Diga isso a eles. Será eliminado. A reforma do rei Josias vai abolir, vai acabar com o culto às colinas e concentrá-lo inteiramente em Eruxalai. Vão lá, em 2º reis para você ver. Josias vai fazer isso e vai cumprir a Torá. Vai matar todos os sacerdotes. Igual matou Elias. Os sacerdotes de Baal, de Aserá, profeta, foi e fez tudo isso. Por quê? Por causa do desvio. Do desvio de Jerusalém. Passou a adorar, ter o altar em outro lugar. Não há unidade com a Torá. Não há. Olha aqui, 2º reis. Capítulo 23. Olha o que vai fazer Josias. Versículo 5. Eu mostrei aquelas imagens do centauro para que vocês vejam que há uma necessidade da morte da nossa natureza. Senão nós continuaremos sacrificando aos bodes. Olha o versículo 5. Destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para queimar incenso sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e a todo o exército do céu. Veja o versículo 8. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso. Desde Jeba até Berseba queimavam incenso a outros deuses. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué. O chefe da cidade é a esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Olha para você ver o versículo 15. Até o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboam, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar e o alto, ele os derrubou. Queimou o alto e o reduziu a pó e o queimou poste ídolo. Aquilo o qual eles adoravam. Outro dia eu vi aqui, Ritona, recebeu uns ídolos lá de não sei quem. Jogou no lixo? Aonde vocês já viram que a Torá ensina a jogar no lixo? Quem é que disse isso para vocês? A outra pessoa vai pegar e vai fazer daquilo ali um ídolo. A Torá manda você moer e destruir para que o outro não venha seguir o ídolo. Como é que vocês estão esquecendo as coisas? Vocês já sabem há muito tempo que já ensinamos há várias vezes. Não pode esquecer. Nós temos que olhar para a Torá e cumprir a Torá. É isso aí. O que fazer com as coisas? Vocês têm conhecimento disso. Tem que destruir. Olha o versículo 19. Aqui, ó. Conforme todos os atos que tinham praticado em Betel, Josias também tirou todas as casas dos altos que haviam na cidade de Samaria, que os reis de Israel tinham feito provocando o eterno à ira. Matou a todos os sacerdotes nos altos. Quem estivesse sacrificando em outros lugares e a outros ídolos, que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles, então voltou para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. depois de fazer toda essa limpeza no país. A sanção aplicada a essas coisas, essa hostilidade contra Adonai tem um resultado, punição. A punição aqui é de morte. Ah, pastora, mas não se aplica a pena de carete hoje. Não aplica no judiciário comum. Mas aplica na Suprema Corte, nos céus por Adonai. Se não se aplica, aplica. Capítulo 17 do Levítico, vamos lá outra vez, no Código de Santidade. É para falar aqui da pena de carete, no versículo 9 do Levítico 17. Que eu estou voltando lá. Os delitos que são atingidos por essas coisas são quase todos de origem religiosa, de natureza religiosa. Porque você ofereceu um sacrifício a outros deuses, queimou incenso a outros deuses, ou concordou com alguém que está fazendo e você não tem coragem de falar. Você sabia que o judeu pode morrer? Ele pode dizer, então me mate, mas eu não vou fazer isso. Fazer, fazê-lo se dobrar a outro deus. Então pode me matar, que eu vou morrer. Pode pedir a morte. Se ele tiver que ferir esse Código de Santidade aqui. Se ele tiver que praticar um incesto, ele pode pedir a morte. Porque ele está falando em linha com o Código de Santidade. É isso aqui. Então, o versículo 9 diz, se não trouxer a entrada da tenda da congregação para oferecê-lo ao Eterno, esse homem será eliminado do seio do seu povo. Então, o homem que se volta para as práticas mágicas, desiste de servir a Donai, e agora eu vou servir aos mágicos, aos feiticeiros e aos agoreiros. É a pena de morte que é aplicada. A doutora diz aqui no capítulo 20. No capítulo 20, versículo 6. Então, olha só. Lógico que você, isso que eu falei, você pode me perguntar, pastora, essa legislação não é aplicada nos nossos dias. Por que? Por que ela não é aplicada? Ela fica a cargo de Adonai. Ele não pode te consome, às vezes ele não te consome imediatamente. Mas ele vai te acertar. Ele vai te achar. Com certeza. O homem, o homem da casa de Israel, versículo 10. Qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros, que peregrinam entre eles, que comeram algum sangue, contra ele porei a minha face e o eliminarei do meio do seu povo. Em outra tradução diz assim. O homem, o homem da casa de Israel e o meteco que reside no meio deles, que se alimenta de qualquer sangue, eu dou minhas faces contra o ser que se alimenta de sangue. Alimentar de sangue é algo sério, mas é comum aí no meio do povo. Eles fazem pactos com gotas. Leomar mesmo estava contando, que está na internet. Se você quiser copiar essas coisas nefastas, você copie. Vai lá, tira o sangue do companheiro para fazer um pacto, pinga na boca de um outro, pinga na boca do outro. Isso aí é se alimentar de sangue fisicamente. Mas aquele que se alimenta de sangue, porque não tem a sua natureza tratada. Nós vamos chegar lá. O ser da carne, versículo 11, está no sangue. E eu vou ludei sobre o altar para absorver vocês. Então, o sangue é de utilidade para a absorvição de pecados. Absorvição das nossas faltas, não para se alimentar de sangue. Aí você pode dizer, pastora, por que que Yeshua diz no capítulo 6 de João, aquele que não beber o meu sangue e não comer a minha carne, não tem parte comigo. Jesus estava ali conclamando uma unidade com ele orgânica. Ele não estava desobedecendo o código de santidade. Ele não estava desobedecendo consagraivos, porque eu sou consagrado. Ele não estava. Ele estava conclamando uma unidade orgânica com ele. Ele não ia. Ele estava centralizando o serviço, o culto nele. E ele é quem? Ele é o legítimo descendente da casa de Davi. Legítimo, não é falso. Ele é o legítimo descendente da casa de Davi. Ele não estava mandando ninguém comer a carne dele e beber o sangue dele. Porque daqui a pouco vão dizer, não, tem respaldo. No segundo testamento tem João capítulo 6. Não é isso. Não é. Ele convoca uma unidade com ele para centralizar o lugar de serviço, de culto. Olha só. Olha o versículo 12 a 14. Portanto, digo aos filhos de Israel, nenhum de vós comerá sangue, nenhum estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros, que peregrinam entre eles, que caçaram um animal selvagem, ou uma ave própria para comer, derramará o seu sangue e cobrirá com o pó, porque a vida de toda criatura é o seu sangue. Por isso eu disse aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Mesmo nas expedições de guerra, era totalmente proibido fazer uso de guerra ou de caça. É proibido fazer uso do sangue de qualquer animal, diz o código de santidade. No Deuteronômio, vai dizer assim, ser forte, no capítulo 12 do Deuteronômio, para você não comer sangue. Por que ele está dizendo ser forte, para você não comer sangue? Porque você pode sim, se não matar essa natureza, se alimentar de sangue do outro. Você já sabe do que eu estou falando. A guerra é uma luta armada entre nações e indivíduos. É hostilidade declarada e constante. Isso é guerra. A guerra psicológica, aquela que se dá através do emprego sistemático de uma propaganda destinada a influenciar as populações. Para manutenção da guerra. Essa é a guerra psicológica. A guerra contra alguém é opor-se constantemente a seus desígnios. Opor-se constantemente contra a Priscila. Sou eu me opor constantemente contra a Ana Catarina. E aos desígnios delas, combater e hostilizar para causar mal e dano. Para causar mal e dano. Isso é se alimentar de sangue. Isto é se alimentar de sangue. É o que é proibido pela Torá, todo o excesso de hostilidade e mal que eu provoco ao outro. Seu caráter é de um temperamento, de um temperamento violento. Seu estado fisiológico, característico de um indivíduo que tem suas reações psicológicas sem controle. Estão ouvindo? Se alimentar de sangue é alguém que tem suas reações psicológicas sem controle. Sem domínio próprio. O último fruto do Espírito. Cuidado. Cuidado com isso. O temperamento humano. É aquilo que eu falei desde o sábado passado. Irmãos, nós somos os homens das tragédias, das cenas, das paixões, dos escândalos. Nós. Das confusões. Porque a minha mente é capaz de imediatamente, por defesa pessoal, ela criar um artifício aqui para se sair de uma situação, negar a existência de um crime. E isso tudo a mente humana faz rapidamente. O temperamento melancólico. O temperamento colérico. O temperamento sanguíneo. E o fleumático. O melancólico é a tristeza vaga e indefinida. É o estado de depressão intensa que nós entramos. Esse é o temperamento que precisa morrer. Morrer. Ele precisa morrer. Senão eu estou descumprindo o código de santidade, me alimentando de sangue do outro. No estado de depressão intensa, traduzindo os sentimentos de um ador moral, caracterizado pela inibição das funções motoras. Esse é aquele que é melancólico. A melancolia é porque você não abriu a sua boca e confessou os seus pecados. Não veio para o sacrifício, não há gratidão porque você vive. Adonai tem permitido você viver. Se você vai a um médico físico, ele te socorre. E através dele, Deus te devolve a vida. Por que que nós então não aprendemos a sacrificar? Com gratidão. Removendo as faltas do altar, os nossos pecados. Por que que eu não me alimento, me nutro da palavra de Adonai que é alimento para a minha alma? Por que que eu não deixo ele me curar como remédio para mim? Para que ele possa vir sobre mim e fazer morrer a minha natureza carnal? Aí eu sou melancólico, eu sou colérico. Aquele que tem índole propensa a cólera, sintomas coléricos, paixão forte. Por isso que as partidas de futebol saem do estádio, são paixões, e vão para a rua e apedrejam, e sentam paus e matam as pessoas. Isso é paixão forte, isso é um homem colérico, que tem a sua natureza alterada, em desordem. A paixão forte nos incita contra o que nos ofende, encarando o adversário com ódio, com raiva e com ira. Eu estou com sangue. Me alimentando de sangue. Eu vou matar. Não é assim? Não é assim? É esse tipo de sangue que Joab derramou. Fora do tempo de guerra. Por causa da cólera de Joab. Ele foi penalizado. Davi, antes de morrer, avisa Salomão. Não deixe que as suas cãs desçam em paz à sepultura. Ele vai descer morto biologicamente, mas vivo. Vivo. Joab lembrou muito bem. Ele vai descer vivo. Judas. 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 Na medicina, é uma doença infecciosa, a cólera. Aguda. Geralmente, ela é epidêmica. Ela é epidêmica, a cólera. Vocês já viram agora pelas redes sociais? Rapidamente, a epidemia toma toda a população. Em segundos. E podem matar e praticar crimes terríveis contra pessoas. Não é verdade? Caracterizada a cólera pelo vômito, pela diarreia, pelas câimbras, pelos arrepios. Isso é a cólera. E o temperamento sanguíneo? Onde o sangue predomina e tem influência sobre todo o corpo. A influência vai permanecer. 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 Ela vai sobressair, não permitindo o homem aprender as regras da Torá. Aquele que é sanguíneo não permitirá aprender as regras da Torá. Aí você ainda tem um famoso no Brasil, mas famoso. O negócio explodiu aí pela Rede Globo, que é uma influenciadora para o mal. Para o mal. E botou aquela Gabriela de Jorge Amado. Vocês assistiram a novela? Vocês devem lembrar disso. A Gabriela de Jorge Amado, do escrito de Jorge Amado. Mas cantado por Gal Costa, que você vai ouvir agora. Aquilo ali é um canto contra as regras da Torá. Contra o canto que ela vai cantar. Eu nasci assim, vou permanecer assim. A Torá diz que não. Se você aprender as regras bíblicas da Torá, os mandamentos vão te purificar. Se você aprender a separar o santo do profano, você vai fazer um caminho de uma sequência para consagrar-se e se aproximar de Adonai. Não é isso aí que Dorival Caymmi compôs, tirado de um livro de Jorge Amado. Ele faz a música, a letra, ele faz a poesia e coloca a melodia. Ouve para você ver. Põe para eles ouvirem. Uma voz linda de Gal Costa. É, mas isso aí são coisas nefastas na boca do povo para ir contra os mandamentos de Adonai. Para manter, para que o homem se mantenha colérico, sanguíneo. Quando eu vim para esse mundo Olha aí Olha que voz bonita Eu não atinava em nada Isso Hoje eu sou Gabriela 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 E meus camarada Eu nasci assim Eu cresci assim E sou mesmo assim Vou ser sempre assim Gabriela Eu não vou mudar Sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela Pouco me importa, Madonai E me criou o que me fez Quando eu vim para esse mundo Ali ele vai fazer uma sátira Aquele que a criou Que criou o ser humano, Adonai Essas coisas nós não sabemos pegar nossa televisão e desligar Para que uma voz linda dessa de Gal Costa Mas cantando contra o mandamento de Adonai Isso é você saber separar o santo do profano Você tem que saber distinguir Foi o que nós aprendemos de manhã Entre o santo e o profano Se você não souber Você não prosseguirá com a sua vida Sendo consagrada Adonai Porque é isso que permeia todo o código de santidade É o homem aprender essas coisas Não permitir quando você fica colérico e fica sanguíneo Doido para eu tomar o sangue de alguém, né? Você não consegue aprender as regras Que nos proporciona viver bem com o eterno e com o nosso semelhante Viver bem com o eterno é se consagrar a ele A lição é fácil, fácil, fácil A língua hebraica possui inúmeras expressões Nas quais a palavra sangue é empregada como sinônimo de morte Uma delas é a morte da natureza carnal A língua hebraica possui inúmeras expressões Onde a palavra sangue é empregada como sinônimo de morte E a morte da natureza carnal que precisa Do contrário, não tem conversa com Adonai Você não sai nem daqui do código de santidade Você não vai para lugar nenhum nem para frente Porque ele já chama código de santidade Código de consagração ao eterno Então isso nós precisamos fazer Quando algo perturba o ambiente da sua casa Você tem que saber remover da sua casa É ou não é? Tudo aquilo que está perturbando o ambiente Para que você viva em paz Para que você seja um homem de pé Diante de Adonai Como nós cantamos lindamente no Salmo 128 Hoje pela manhã Que o eterno possa abençoar-nos grandemente Ah, mas eu quero te falar ainda Do temperamento fleumático É aquele que controla as suas emoções Ele é flexível Ele se curva Ele se dobra Ele tem a ação boa dos músculos flexores A pitidão do espírito Para se aplicar A diversas ocupações Vocês se lembram de Dos dois Separados para construtores do tabernáculo Como é o nome deles? Aoliabe e Bezalel Eles tinham várias pitidões Porque o sopro sagrado estava sobre eles E eles eram flexíveis A ouvir a voz de Adonai E a obedecer a voz de Adonai Ora, eu eterno Para que te dê um temperamento Fleumático Que se dobra Que concorda Mesmo que você perca Quantas e quantas e quantas e quantas vezes Pastora Sandra perdeu Para manter a paz Quantas e quantas vezes Quantas e quantas vezes Mesmo que você perca Guarde isso no seu coração Se dobre Não fique essa coisa dura Inflexível Não Deixe o seu espírito ter aptidão Para se aplicar a diversas ocupações Porque todos Mesmo se inicia Que ele abençoe Que ele abençoe cada família Desta casa Cada bebê que tem chegado Esta casa Para compor este rebanho Este rebanho que dará continuidade A esta obra Continuará ensinando Há homens firmes Sério De pé Diante da tua presença Recebendo As tuas disciplinas E se dobrando diante E se dobrando diante delas Sem entender muitas vezes Nas nossas mãos Abençoe cada um dos teus filhos Abençoe aqueles que estão na internet Conosco Abençoe para que eles aprendam Da mesma forma Que nós estamos recebendo a palavra Para que eles possam se colocar Diante de ti Tendo prazer em sacrificar A ti Adonai E não sacrificar aos bodes Aos demônios E aos deuses É o que nós te pedimos Ó Pai Em nome de Exua O Mashiach